E aí, boa tarde, garota, boa tarde, garota, começando mais um programa livre, programa livre, hoje que vai ser na segunda parte da Nusa Leão, essa musa, sim, dos anos 50, anos 60, anos 60, anos 60, anos 80, anos 90, agora também, conversando comigo com você e também com essa galera aqui, super, hiper, maxi, mega, loto, programa livre, pessoal que veio do José Calvite Filho, cadê? Fala de Santo André, que tá aqui, pessoal do Tervilha Alegreti, cadê? Pessoal do colégio Nossa Senhora de Luz, tudo bem, pessoal da FEI, cadê? Pessoal de Sorocaba, do colégio Padre Enxeta, pessoal da OSEC, também. Pessoal que fazem o programa livre de hoje, que começa com, na bateria, birita, os teclados, Miguel, no baixo, o shake, na guitarra, o coelho, e na rua, o Bruno, do Tiro Cavadão. Vamos lá, então, atacar. Você é do povo, você é ninguém. Você é do povo, você é ninguém. Quem foi que disse que amar é sofrer? Quem foi que disse que Deus é brasileiro, que existe ordem e progresso? Quem foi que disse que a justiça dá, mas não falha, 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 falha. Que se eu não for um bom menino, Deus vai castigar. Os dias passam menos, aos que te seguem, eu não menos. Cada dia eu levo um tiro, se sai pela placa, eu não tô movendo. Eu sou do povo, eu sou do que é ninguém. Aqui embaixo, há silêncio diferente. Eu sou do povo, eu sou do que é ninguém. Aqui embaixo, há silêncio diferente. Quem foi que disse que os homens nascem iguais? Quem foi que disse que dinheiro não traz felicidade? Se tudo aqui acaba em samba, no país da Porta Bamba, que a gente não muda. Quem foi que disse que os homens não podem chorar? Quem foi que disse que a vida começa aos quarenta? A minha acabou, faz tempo, agora é tempo. Cada dia eu levo um tiro, se sai pela placa, eu não sou ministro, não sou magnato. Eu sou do povo, eu sou do que é ninguém. Aqui embaixo, há silêncio diferente. Eu sou do povo, eu sou do que é ninguém. Aqui embaixo, há silêncio diferente. Eu sou do povo, eu sou do que é ninguém. Aqui embaixo, há silêncio diferente. Eu sou do povo, eu sou do que é ninguém. Aqui embaixo, há silêncio diferente. Aqui embaixo, há silêncio diferente. Eu não sou ministro, eu não sou presidente Eu sou do povo, eu sou o ser ninguém Aqui embaixo as leis são diferentes Eu sou do povo, eu sou o ser ninguém Aqui embaixo as leis são diferentes Eu sou do povo, eu sou o ser ninguém Aqui embaixo as leis são diferentes Eu sou do povo, eu sou o ser ninguém Aqui embaixo, acessou diferente Aqui, acesse Eu sou, eu sou Aqui, acesse Pra livre com biquíni cavadão, dá o tempo em voltar Eu sou, eu sou Pois é, isso aí Enquanto rola o intervalo, a gente se diverte aqui Com a generosidade do biquíni cavadão Mas legal mesmo A galera toda aqui E ainda mais no seu programa Isso não é puxação de saco não Há muito tempo que a gente tá A gente tocou outra vez por quê? No ano passado, né? No ano passado aqui Já no... Antes na... Não, não, o ano passado foi a primeira vez Eu tenho certeza E a gente tocou na época A gente tava lançando o Zé Ninguém Vim agora pra tocar as outras músicas É sempre bom Bacana Sempre usou suspensório? Eu gosto dos suspensório E esse aqui em particular Porque ele é Emborrachado assim, né? Flexível, sim Você gosta deles, não? Adoro eles Eu reparei ali Os câmeras nem podiam trabalhar Você sai da frente, não sei o quê Vai lá dar um beijo, por favor No meu amigo Bruno Wilson Pronto Materializou assim a... A vontade de todas as garotas daqui Vai acabar a ver da linha durante a apresentação Bom, é o seguinte Vamos lá pra uma pergunta aqui Quem quer fazer? Fala, garoto É... O que que você tá ouvindo atualmente em música? O que que eu tô ouvindo atualmente? Eu gosto muito de uma banda inglesa Que até só lançou um disco aqui no Brasil Chamada XTC É a minha banda preferida hoje em dia Mas eu andei comprando algumas coisas também Assim, o último do Red Hot Eu queria comprar o mais antigo também Agora estão relançando, né? Assim, eu em particular Porque aqui os gostos são os mais variados Cara, eu tenho ouvido muito Beatles Pra comemorar os 30 anos deles, né? Bom, eu tenho ouvido muita música brasileira MTB Enfim Eu gosto muito Tenho ouvido muita música brasileira Eu ouço também Música clássica também Enfim Eu comecei a tocar música popular Muito por influência do Bruno Porque até conhecer o Bruno Eu praticamente só ouvia música clássica, né? E eu continuo ouvindo ainda E você tem uma formação erudita Inclusive nos teclados ou não? Eu estudei piano clássico O que você poderia mostrar num teclado eletrônico Alguma coisa clássica erudita Meu Deus Mas um trechinho Bem trecho assim Calma, calma É Falou? Deixa eu ver Tá meio ferrujado aqui, mas vamos lá Vamos lá, um trechinho Música 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 Bacana Legal Só uma obra de Chitãozinho Chororó para piano Esse daqui que eu toquei foi o prelúdio número um Do Kraut bem temperado de bar É Muito bem Um pedacinho dele Num rolan bem temperado aqui Bem temperado Faltando um pouquinho de sal aqui no tempero Bom, eu Sei lá, a gente vive de música Passa muito tempo tocando Eu não tenho muita paciência pra ouvir nada Quando eu chego em casa, não E outro dia Deu ladrão lá em casa O ladrão quis roubar o som Arrebentou o som todo Então não tem nem um radinho lá Nem onde eu vi, né É, nem um radinho lá em casa Deixa eu ver aqui Ah, eu gosto de gravar fitas Que tenham tudo É Caetano Veloso, Elton John De tudo um pouco Eu gosto Legal, vamos ouvir mais uma, Bruno Vamos lá Vamos lá A gente vai tocar a ventania Mas Ao vivo, no ar Não só pra vocês Mas pro pessoal que tá vendo Tá no ar? Já tá no ar? Pô, eu sabia não Eu tava achando que tava rolando Pô, tá que começou o novo Tudo bem, tudo iria bem Se os seus olhos E os seus olhos Não estão resos d'água Mas eu sei que no coração Ficaram muitas palavras Com vocabulário em meio de ilusão Tudo que me seja Também pode agonizar E perder o seu brilho Em poucas semanas E não podemos evitar Que a vida trabalhe Com seu relógio invisível Tirando o tempo de tudo E é perecível É impossível É impossível Esquecer você É impossível Esquecer o que me vi É impossível Esquecer o que senti Só pra galera que tá assistindo A gente quer avisar Que vai estar Sábado Em Cuiabá O pessoal tá convidado Tudo que morre Tudo que morre Fica vivo Lombo na França Como é difícil viver Carregando o seu critério Na cabeça Mas antes que me esqueça Antes que tudo se acabe Eu preciso Eu preciso dizer a verdade Não é verdade então É impossível É impossível Esquecer você É impossível Esquecer o que me vi É impossível Esquecer Que senti É impossível É impossível É impossível Esquecer você É impossível Esquecer o que me vi É impossível Esquecer Tudo que senti Nos anos 70, o Edson Trindade gravou uma belíssima música O Tim Maia gravou e todo mundo aprendeu a cantar Não sei por que você se morreu Quantas saudades eu senti Que o que você já conviveu E aquele adeus Como virá Uma flor da minha vida Viveu ou deu na minha história Chegou a ter medo do futuro Nosso amigão Mas antes que eu me esqueça Antes que tudo se acabe Eu preciso de ser a verdade Eu preciso de ser a verdade Eu preciso de ser a verdade Se inscreva no canal. É impossível, é impossível esse ser. Vocês! Vamos fazer umas perguntas mais aqui? Fala, garoto. Eu queria primeiro dar parabéns à banda que está com um monte de fã-clube aí. Está de parabéns, subiu pra caramba. Muito obrigado. Valeu. Está menino com a camiseta ali do Vento Ventania. Para o Bruno. Viu? Que música mais você gosta de tocar e que arrepia mais a galera? Bom, varia. A que arrepia, varia. Porque tem lugares em que o pessoal curte tédio, assim, e acha que a música mais importante do show. Tem outros lugares que o pessoal fica super com ninguém. Tem sido uma grata satisfação nossa ter tocado o repertório do disco novo e ter nessas músicas uma reação mais inflamada da plateia, né? E é que eu mais gosto de tocar. Essa que eu toquei agora, Impossível, eu me amarro. Principalmente com o lance do Gostava Tanto de Você. Eu acho que ficou super bonito, assim, dentro da música. Mas... Fala, garota. Quem colocou o nome na banda e qual a importância foi essa pessoa pra você? Bom, quem colocou o nome na banda, pra quem não sabe, foi o Herbert Biano dos Paralamas. E tem uma coisa engraçada, porque ele colocou o nome, né? Ele sugeriu que fosse o Biquíni Cavadão. E nós nunca perguntamos a ele da onde ele tinha tirado esse nome. E toda vez que a gente encontra com os paralamas, a gente se esquece de perguntar esse negócio, né? E a importância, e o Sheik responde aqui. Bom, desde o começo, o Herbert deu a maior força pra gente. Sempre perguntava, pô, vocês continuam tocando? A gente no colégio ainda, né? Nem tocava direito. E ele falava, pô, vocês têm que tocar mesmo, não sei o quê. E ele gravou, ajudou a produzir a demo, gravou guitarra na demo, no disco. E nesse quarto LP de Civilização, ele cantou uma música chamada Cai Água, Cai Barraco. Então, quer dizer, ele, ao longo da carreira, sempre deu a maior força pro grupo. Até a gente nem falava que tinha sido ele. Tipo, pra não falar, foi o Herbert, foi o Herbert. Mas a gente tem o maior orgulho dele ter batizado e da força que ele deu pra gente. E é uma super figura, né? Mas muito legal mesmo. Fora o trabalho, bom. Enfim, a pergunta ficou pra outra vez, garota. Mas porque o tempo tá acabando aqui, a gente queria ouvir mais uma, evidentemente, né? Primeira coisa é o seguinte. Como é, vocês têm algum roteiro de shows programados? Sim, olha, semana que vem a gente vai estar em Minas. A gente vai estar tocando em Patinga, Caetés e Três Corações. E a gente vai estar tocando nesse final de semana em Cuiabá, no sábado. Eu não tô conseguindo me lembrar, assim, de cabeça dos shows, né? Dos outros que tem mais. Mas a gente espera e a gente tá com muita vontade de tocar em São Paulo o show inteiro, né? E pra toda a galera que tá aqui de São Paulo, pretendemos fazer isso o mais breve possível. Bom, a primeira coisa é o seguinte, como o garoto disse, acho que o Biquíni Cavadão tá num momento interessante. Tem muito mais pra mostrar e potencialmente a gente vê que é muito legal. Então, boa sorte e grande força. Voltem sempre. A gente agradece a sua força e a força de todos vocês ao longo da nossa carreira. Isso é muito importante pra qualquer grupo, pra qualquer artista. Então, vamos lá. Ok, essa é uma das que o pessoal fica... O que o pessoal fica... E chora do barco é de Deus. Tenta, ventania, me leve pra onde nasce a chuva. Pra lá de onde o vento faz a curva. E escabucar lanças de latinos. Conceboadas, em pelo índio, para o rico. Tenta, ventania, me leve sem destino. Tenta, ventania, me leve sem destino. Tenta, ventania, me leve sem destino. E aí Me deixe alugar meus direitinos Meus emoas, me tem meu ruim Me leve sem destino Quero manter as pazes no rio E abrandar o calor do sol Me quero margar o cabelo da menina Mandar meus beijos pelo ar Me leve pra qualquer lugar Me leve pra qualquer lugar Todo mundo pode ser uma paz plenica Me deixe que alugar meus direitinos Me levar voadas em seu moinho Me leve sem destino Quero encontrar-me a você Me carregar os balões no mar Quero que voadas vêm para os rios Mandar meus beijos pelo ar Quando o vento é minha Agora que eu tô solto na vida Me leve pra qualquer lugar Me leve sem namorio alugar Jornar Tão afins de saber a verdadeira verdade Tão afins de saber 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 Tomei você ser minha Vindo minha teoria Vindo minha teoria Vindo minha teoria Mas não me faça Não me faça